No dia em que parti você chorou, quase morreu Jurou que seu amor era só meu, era só meu Acreditei no que ouvi você falar Até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor para comigo não passou De uma pera ilusão Por que estou sentindo que você já tem alguém no coração Que só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você falou E agora você me desiludiu, me enganou No dia em que eu voltar você verá quanto sofri E de arrependimento meu perdão sei que vai pedir Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você Acreditei muito em você Acreditei muito em você Obrigado.